Com a aproximação do costumeiro recesso escolar de julho, muitas famílias organizam aquela viagem, né? Mas é preciso estar com o veículo organizado e a documentação em dia. Para alertar os condutores, a Polícia Militar Rodoviária inicia em todo o estado a operação Férias Seguras. Nossa equipe acompanhou o lançamento dessa operação e trouxe a reportagem para a gente aqui. Pode balançar. O posto da Polícia Militar Rodoviária na BR-259, em Governador Valadares, foi o ponto para as ações da Operação Férias Seguras. As fiscalizações contam com o trabalho conjunto entre a Polícia Militar Rodoviária, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Polícia Militar do Meio Ambiente. As rodovias carregam perigos até para condutores prudentes e, por isso, todos estão sujeitos à fiscalização. Fiscalização. Aroldo seguia a viagem para a casa de uma amiga e passou pela fiscalização. A gente está indo para a Ecoporanga. Estamos indo visitar uma amiga de família, que há muito tempo a gente não vê e esteve recentemente nos visitando. A gente vai retribuir a visita. A fiscalização é importante, sim, pois ela mantém o nível de segurança no trânsito, o que nos possibilita ter uma vida mais tranquila. As fiscalizações tiveram início nesta segunda-feira e vão até o dia 31 de julho. Com aproximadamente 2 mil militares envolvidos, o objetivo das fiscalizações é a repressão contra crimes de trânsito, tráfico de drogas e a prevenção de acidentes. O objetivo da fiscalização é trazer uma segurança para a população que transita pelas rodovias mineiras. Aqui também nós estaremos à procura de foragidos da justiça, tráfico de drogas, cidadãos que porventura estejam dirigindo alcoolizados. Então, esse é o objetivo da Polícia Militar Rodoviária, que é trazer uma segurança para aquelas pessoas que transitam por aqui, pelo leste de Minas. Para as viagens, os condutores precisam considerar diversas condições, como em relação ao tempo, a disposição do condutor e as condições do veículo. Por isso, o tenente destaca algumas recomendações para quem for viajar, inclusive neste mês de julho. A primeira orientação é a seguinte, é fazer um planejamento adequado da sua viagem. Programe seu horário de saída para você sair com tranquilidade, para que você possa fazer uma viagem com segurança, uma viagem com tranquilidade. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, verifique a questão da documentação. Saia com a documentação em dia, verifique nos sites do DETRAN, ver se a documentação está em dia, para você não ter o sabor de ser parado em uma blitz, estar com a documentação atrasada e ter o seu veículo removido. Então, tome bastante atenção com isso. Durma bem antes de fazer essa viagem, respeite as regras de trânsito. Quem transporta criança, especialmente neste período, devido às férias escolares, atentar para os equipamentos de segurança, equipamento de retenção adequado, cadeirinha, cinto de segurança. Então, é interessante essa segurança, porque você estará transportando o bem mais precioso, que é a vida. O trabalho dos militares na operação é também em relação à conferência de documentos obrigatórios, como no caso dos veículos de passeio, o CRLV, Certificado de Registro e Distanciamento do Veículo, e da Carteira Nacional de Habilitação. O tenente explica que estes documentos podem ser apresentados também em formato digital. Para a gente não há problema nenhum. É direito da pessoa transitar apresentando a documentação através do licenciamento ou da CNH digital. Então, é só chegar e apresentar para o policial de trânsito, que nós temos o aplicativo, e ali a gente faz essa consulta. Então, talvez devido a isso as pessoas não estão lá para poder buscar, mas vale normalmente, pode ser feita essa apresentação durante a blitz. É andar com tudo certinho, né? É, para ter uma férias tranquila, tranquila, tranquila.